Seja muito bem-vindo de volta! Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado? Falar de algumas ações dando oportunidade na ponta comprada, outras dando oportunidade na ponta vendida, e olha aí o nosso monitor de mercado. Foi assim que fechou o mercado ontem. Eu vou pegar essa imagem, colocar no grupo do WhatsApp, também no grupo do Telegram, você pode baixar para o seu computador ou o celular e fazer aí o seu bom estudo. Direto ao nosso mercado, olha aí o gráfico semanal, nós temos semana positiva com tentativa de retomado diário. O dia de ontem, rapaz que estava no Lenga Lenga, decidiu fechar positivo. Olha os 60 minutos. Aqui, o fechamento da sexta-feira passada. E o nosso mercado na semana está positivo, olha aí, 1,08. Quando você vai no índice, descobre como foi o dia. Está aqui o fechamento do dia anterior, o mercado abriu em gap de baixa, andou de lado o dia todo, deu um mergulho e depois o pessoal da ponta comprada entrou e fechou na máxima do dia com o mercado positivo. A diferença entre um ponto e o outro ponto é 0,13 positivo, o fechamento do mercado. O dólar continua em semana negativa dentro do mega caixotaço. Não tem vida fácil, rapaz. Dá atenção, viu? Para você, os percentuais do dia. Aqui as ações que se destacaram ontem na ponta comprada e aqui as ações que se destacaram na ponta vendida. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o Petróleo Branch Futuro Positivo 0,42, o S&P 500 positivo 1,13. Está tudo verdinho lá fora. Céu de brigadeiro, quem sabe a gente acompanha por aqui e tem dia bonitaço, rapaz. É para dar atenção, voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com PLPL3. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E olha aí, rapaz, a dona Oi foi que foi subindo forte, bonitona. Quem está comprado tem que cuidar. E quem está de fora agora vai aguardar. Nós temos só já três fazendo correção, mas a linha ainda está valendo. E a gente já fala dela, rapaz. Primeiro, PLPL3, gráfico mensal. Tem nova máxima em PLPL3. A gente vai jogar no diário. Ontem ela subiu 1,41. Foi que foi, rompeu a máxima anterior. Gráfico de 60 minutos, rapaz. Não tem operação técnica na ponta comprada. Quem está comprado está bonitassos na foto. E quem está de fora precisa aguardar. Vibra! A gente colocou linha para você e deu aula. Foi o R$24,40. Quem bateu na compra aqui, já bateu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada, dinheiro no bolseto e deixa essa menina andar. A ação deu entrada, fez topo mais baixo e desceu. E aí o amigo Dom colocou a marcação aqui e a linha de tendência de baixo e disse, olha, o pessoal pode acelerar na venda. O que você faz com a operação na ponta comprada? Nada. É alvo, stop e deixa o mercado trabalhar. Quem não ficou pressionado no emocional, colocou o dinheiro no bolseto. Que é perverber. Aqui é a operação de arco. R$9,79. O pessoal da ponta comprada quer entrar por aqui e os analistas de mercado estão dando compra na ação, rapaz. Eu leio e opero o gráfico. Eu queria conversar com você, investidor. Principalmente que está começando agora. Que fica aí correndo atrás de planilha, fórmula de graham. Preste atenção. A vida é evolutiva. Tudo que nós temos por aqui evolui e evolui com pressa, muito rápido. O mercado, mais ainda. O mercado é um organismo vivo que muda a cada dia. E as pessoas querem lidar com o mercado hoje como lidavam há 20, 30, 40 anos atrás. Não funciona. Pode apontar o norte? Pode. Pode ajudar? Pode. Mas entenda. O mercado é um para cada um. E você tem que adaptar tudo aquilo que você lê e estuda e as outras pessoas te contam. A sua realidade e ao seu modelo de investimento. Não dá para você acreditar que existe uma fórmula mágica que funciona há anos num mercado que muda todos os dias e que vai te ajudar a investir com consistência. Ela pode até apontar o norte, mas a caminhada é sua e nessa caminhada vão existir pedras e se você tomar atalho pode ser que atalhos não sejam muito bons. O que eu estou dizendo para você? Que não adianta você ficar correndo atrás de planilha com fórmula disso, com indicativo daquilo, que se você não sabe a hora de entrar, você vai ter prejuízo. Às vezes, muitas vezes, a ação está barata. E segundo a fórmula de algum estudioso, vale a pena botar na carteira. Mas o momento de entrada não é agora, porque ela pode ficar ainda mais barata. Você entra porque na planilha está barato, ela cai mais 20%. O que o investidor novato pensa? Não, caiu 20%, é só subir 20% que volta. Não, não é assim, não funciona assim. E eu já dei aula aqui, rapaz. Só para você ter um exemplo aqui grosseiro. Vamos dizer que você comprou nesse ponto aqui, porque a ação estava barata e a planilha disse que estava barata, e aí desceu cerca de 20%, tocou esse fundo. Você pensa que é só subir 20% para bater lá de novo, não é? Não é assim que funciona. Você sai daqui e vai até o ponto, tem que subir no mínimo 25% só para você chegar no zero a zero. E quanto tempo pode levar isso? O tempo está embutido. Risco e custo de oportunidade. Duas coisas que todo investidor precisa conhecer e que não é dito por esse pessoal de planilha e de investimento de longo prazo que diz que é só comprar e guardar que vai dar tudo certo. Você acertou a ação, mas errou o momento. E para saber o momento, você precisa disso aqui, gráfico. Todo o resto é conversa fiada. Ouve quem te quer bem, rapaz. Petrobras, essa aqui, o pessoal da Ponta Vendida quer operar hoje no trade. Para quem tem plataforma, fez mentoria, tem tempo para cuidar. Agora você que está posicionado, cuida. E quem está de fora, rapaz, vai aguardar, viu? Vale, não pode perder. O R$6,503 se perde aqui. Entra o pessoal da Ponta Vendida. Ela está de lado. R$68,34 vai querer operar o pessoal da Ponta Comprada, mas com um risco maior. Porque ela está sem direção. Então, muita prudência por aí. Bif 3. Amigo Dom, tem compra. Dá uma olhada no semanal. A ação vem em franca tendência de baixa. Tenta uma retomada essa semana, mas não tem conversa. Perdeu R$6,32, entra o pessoal da Ponta Vendida. LWSA3, o pessoal comprou o R$5,74. Dá uma olhada, rapaz, que pegou e depois um mergulho. Enquanto não perde o fundo, está valendo. Parou por aqui, voltou aqui. Vale a pena, um bom estudo, viu? CVCB3, R$3,42, entra o pessoal da Ponta Comprada. Mitri, essa já foi R$4,80. Quem comprou por aqui, bateu o primeiro e o segundo alvo. Está positivão, stop acima da entrada. E eu vou repetir mais uma vez. Foi sem mim, deixa ir. Você não pegou o ponto certo? Calma, o mercado é um vai e vem. E TSA4, o pessoal quer comprar. Está fazendo correção buscando o quê? A média de 21, padrão de mercado. Com essa correção aqui, a gente vai fazendo fechamento de mercado. Se você colocar nos comentários, um estudo para uma oportunidade. Mas tem que colocar no comentário e compartilhar o vídeo. E RBR3, olha aí, rapaz. Tenta a retomada mais uma vez. Vai ter um pessoal querendo bater na compra? Claro que vai ter um pessoal querendo bater na compra. Já tem correção aqui satisfatória para isso? Sim, tem correção satisfatória para isso. Onde é que a gente ajusta essa linha? R$41,98. Vamos colocar aqui, olha, para facilitar a vida, rapaz. Pronto, está colocado no local certo agora. Esse topo, R$41,96, R$2,00 acima. Está valendo R$41,98 e RBR3. A dona Oi, quem está comprado, está bonitão. Quem está de fora, vai precisar aguardar e não tem conversa. Vamos ver se ela se move hoje para deixar aí, rapaz, um pivô para uma entrada. Enquanto ela continua para o alto, quem está comprado nas linhas verdes, está bonitaço. Você tem a paciência para não comprar topo, viu? Soja 3, olha aí. Tem um pessoal de olho no R$15,86, onde tem mais risco. E o pessoal mais prudente no R$16,02. Eu sou mais pela prudência aqui, viu, rapaz? Faz o seu bom estudo. Se continua para baixo aqui e perde esse fundo, não tem conversa. Acelera na venda o pessoal que gosta da margem, gosta de operar vendido. Em domb3.com.br, página vídeos, tem um botão para o grupo do Telegram, um botão para o grupo do WhatsApp. Eu já agradeço o seu like, a sua inscrição. Estou contando contigo, você já pode contar comigo. Outros vídeos para você continuar por aqui no YouTube, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. E aí Tchau.